Outro ponto que aí sim remete a um problema sério que esse rapaz deve ter, e aí eu peço para aqueles que conhecem bem esses atores, coisa que eu não conheço e é sério, procurem na internet para depois me falarem se é verdade ou não. Tem muita gente legal que escreve lá no box toda a história para ver se realmente bate com essas análises, tá? O senhor já rede, ele tem alguns problemas físicos que envolvem essa região, mas por quê? Problemas emocionais. Isso é complicado porque ele pode ter problemas que envolvem o coração, como uma arritmia ou problemas cardíacos, e isso pode estar atrelado a questões hereditárias, passado de pai para ele, pai para filho, mas ele também tem uma questão muito séria de emocional. Esse emocional dele é um grande problema, esse cara tem uma estrutura muito frágil emocional. Essa estrutura frágil emocional faz com que ele eventualmente possa vir até desenvolver diabetes, porque afeta a estrutura do pâncreas dele. Essa toda fragilidade emocional reflete, sim, a uma possível depressão, angústias e fobias. Por que isso?